Agora a gente muda de assunto, fala de política porque o prazo da janela partidária para a troca de partido se encerra agora na próxima sexta-feira. Os vereadores têm até essa data para mudança de partido caso pretendam concorrer às eleições deste ano por outras legendas. Arquipo Góes é quem chega com todas as informações de como vai funcionar essa mudança. Boa noite, Arquipo. Conta para a gente como é que os possíveis candidatos devem proceder para se enquadrar nessa janela e mudar de partido. Oi, Rose. Muito boa noite para você. Boa noite, Alex, Dante, a todos de casa que nos acompanham agora aqui no Acrítica Notícia. Pois é, olha, o prazo para a janela partidária vai se encerrar já nesta sexta-feira, o dia 5. Esse que é o principal prazo para os vereadores que querem fazer alterações no seu cadastro, como, por exemplo, a mudança de partido político e que querem fazer exatamente competir nessas eleições de 2024 que acontecem no dia 6 de outubro. Olha, para quem não sabe, essa janela partidária é definida pela lei dos partidos políticos. Essa janela só é aberta em anos eleitorais e ela é aberta sete meses antes do pleito acontecer. Exatamente para que esses candidatos consigam fazer essa alteração no seu cadastro. Nesse ano de 2024, apenas o cargo de vereador, as pessoas que querem se inserir no cargo de vereador, conseguem fazer essa alteração. Já no caso do cargo de prefeito, já não é possível, porque já são outras regras, já que já servem como eleição majoritária, que é o que define já o cargo de prefeito. É importante ressaltar também que o prazo de filiação para quem deseja concorrer a essas eleições de 2024, mas que não seja através dessa janela partidária, já vai se encerrar a partir deste sábado, dia 6. Para realizar essa filiação partidária, é necessário que o cidadão esteja em dia com a justiça eleitoral para poder conseguir fazer essa filiação. Logo em seguida, ele deve seguir para o partido político ao qual ele deseja se afiliar para poder fazer ali todo esse cadastro. Logo em seguida, ele deve consultar o site do TRE para verificar se a filiação dele foi aceita aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral. Essa filiação partidária é um pré-requisito fundamental para quem quer se candidatar. A gente também tem aqui um número bem curioso também, porque a cada cargo político é preciso ter no mínimo um parâmetro de idade. A gente tem aqui alguns exemplos. O mais alto, o cargo mais alto de presidente e senador é preciso ter no mínimo 35 anos. para o cargo de governador, 30 anos, 21 anos para quem quer se candidatar a prefeito, deputado federal ou deputado estadual e 18 anos para quem quer ser vereador. Então, só reforçando aí esse prazo da janela partidária, se encerra então nesta sexta-feira. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Perfeito, Arquipo. Muito obrigada pelas suas informações aí. Boa noite para você. O Arquipo introduz a gente num assunto que a gente vai começar a abordar.